Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui no canal. No vídeo de hoje, nós vamos aprender a fazer um quadradinho de crochê muito simples, muito fácil de fazer também, mas que fica muito bonito e nós podemos unir ele, né? E fazer peças maiores com esse quadradinho. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ative também o sininho da notificação pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Deixe também o seu like e deixe nos comentários o que você está achando dos vídeos. Para nós começarmos, então, esse trabalho, nós vamos começar fazendo o anel mágico. Vamos fazer uma corrente. Dentro do anel mágico, nós vamos fazer um ponto baixo. e duas correntes. Laçamos. Dentro do anel mágico, fazemos mais um ponto alto. Então, esse ponto baixo com as duas correntes já servem como o primeiro ponto dessa carreira. Vamos novamente fazer ponto alto. Assim, nós vamos continuar fazendo até ficarmos aqui com doze pontos altos. Fizemos, então, os doze pontos. Vamos fechar o nosso anel mágico. Ajustando os pontos. Vamos fazer agora um ponto baixíssimo nessa segunda corrente que nós temos depois do ponto baixo. Agora, nós vamos caminhar nesse próximo ponto que nós temos aqui, fazendo um ponto baixíssimo. Aqui, nós vamos trazer uma laçada. Deixar maior nessa laçada aqui. Vamos laçar a nossa agulha. No mesmo espaço, nós vamos trabalhar mais uma laçada, que é a segunda. Vamos fazer agora a terceira. a quarta, a quarta e a quinta laçada no mesmo lugar. Laçamos. Tiramos todas elas de uma vez só e vamos fazer três correntes aqui. Laçamos a agulha. No próximo ponto, vamos trabalhar as cinco laçadas novamente. tiramos todas elas de uma vez só e fazemos três correntes. Esta linha vai ser toda feita dessa forma aqui. Vamos trabalhar um ponto puff para cada ponto que nós temos de base. Para finalizarmos, então, esta carreira aqui, nós vamos vir nesse primeiro ponto que nós temos aqui em cima. pegando de trás para frente, vamos trazer essa laçada aqui para trás. Fazemos duas correntes e podemos cortar esse fio. Depois, nós podemos também esconder esse fio aqui atrás e cortar o excesso. A mesma coisa, nós vamos fazer com esse fio aqui. Podemos passar por entre os pontos. Quem quiser fazer um nó aqui, também pode, tá? Depois, nós cortamos o excesso dele. Agora, depois de finalizar essa primeira parte, nós vamos pegar outra cor. Vamos fazer um nó. Laçar a nossa agulha. E agora, essa próxima carreira, nós podemos começar em qualquer um desses espaços, tá? De correntes. Então, aqui, nós vamos colocar a agulha e vamos trabalhar um ponto alto. No mesmo espaço, vamos fazer o segundo ponto. o terceiro e o quarto ponto. Fazemos três correntes. No mesmo lugar, vamos fazer mais quatro pontos altos formando aqui um leque. Dessa forma. Agora, nesse próximo espaço, nós vamos trabalhar fazendo meio ponto alto. Laçamos, mais um meio ponto alto. E mais um meio ponto alto, ficando com três pontos aqui. No próximo intervalo aqui de correntes, nós vamos repetir meio ponto alto, mais um, e agora, o terceiro ponto. O meio ponto alto, nós tiramos as três laçadas de uma vez só. Laçamos a agulha, e no próximo espaço, nós vamos trabalhar o leque, fazendo quatro pontos altos. Três correntes. E quatro pontos altos, novamente. E quatro pontos altos, novamente. Formando, assim, o segundo canto do nosso trabalho. Laçamos, e agora, vamos trabalhar os três pontos, fazendo meio ponto alto. No próximo, também. E no próximo, nós vamos fazer o leque, novamente. E no próximo, nós vamos fazer o leque, novamente. Repetimos, assim, até o final. Chegando aqui no final da nossa carreira, o trabalho está ficando assim. Nós vamos finalizar fazendo aqui, no primeiro ponto, um ponto baixíssimo. Fazemos uma corrente, voltamos no mesmo espaço, e fazemos aqui um ponto baixo. E duas correntes, que servem como o primeiro ponto alto dessa carreira. Vamos no próximo. Trabalhamos ponto alto. Fazemos aqui, ponto sobre ponto. No canto do trabalho, vamos fazer três pontos altos. Três correntes. Mais três pontos altos. Vamos no próximo ponto. Vamos no próximo ponto. Trabalhamos ponto alto. No próximo também. E essa carreira vai ser toda feita dessa forma. Ponto sobre ponto. Epa? E aí E aí E aí Vamos lá. Vem os três pontos, três correntes, e três pontos altos no mesmo lugar. E a partir daqui repetimos ponto sobre ponto até o final. Chegando aqui no final, então, da nossa carreira, olhem que coisa mais linda que está ficando o nosso quadradinho, fica muito bonito, nós podemos colar uma pérola também aqui em cima, vai ficar ainda mais bonito, né, fica bem delicado. E para nós finalizarmos essa carreira, nós vamos vir em cima da segunda corrente que nós temos aqui, depois do ponto baixo, pegando de trás pra frente, tá? Trazemos aqui o fio para trás, e aqui nós podemos fazer uma ou duas correntes, como vocês preferirem, né, cortamos esse fio e depois escondemos ele aqui por entre os pontos. A mesma coisa vamos fazer com esse fio aqui de início dessa carreira, escondemos ele por entre os pontos e cortamos o excesso. Quem quiser fazer mais carreiras aqui em cima, pode fazer quantas carreiras vocês desejarem. Quem quiser também fazer mais quadradinhos, né, e unir um no outro, também vai ficar incrível, né, uma peça ainda maior. Podemos fazer tapetes, mantas, enfim, várias peças incríveis com esse quadradinho. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho, se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam aqui no canal, ativem também o sininho da notificação, pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho de todos, um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!